E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake Tá, o que a gente fez na última vez? Tinha um cara correndo atrás de nós Temos que ir pra essa área aqui, na biblioteca, usar o macaco, né velho? Pra eu poder acessar o saguão e acessar a torre do relógio Isso, eu preciso acessar a torre do relógio porque lá vai ter outro componente, provavelmente O cara que tava me seguindo tá aqui ainda? Mr. X Mr. X Eu não sei, será que aqui por cima eu consigo ir? Ele tá desmaiado aqui ainda, né velho? Corre, 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 corre Ele tá desmaiado ali que eu dei tiro nele Ele não tinha morrido, calma, eu tenho que ver pra... Se eu for pra cá... Não tem acesso, eu acho que eu tenho que subir mais uma pra voltar, né? Pra voltar pra aquela área lá Só subir tudo Pode que ele vai ficar correndo atrás de mim Quero ver como que eu vou usar o macaco Com esse cara correndo atrás de mim Nossa, eu tenho que dar uma puta de uma volta Nossa, e justo aqui vai ter... Ah... Aqui era... Nossa, eu tô muito ferrado pra passar aqui, mano Ah não! Não, não, não Eu não consigo passar por aqui, velho Nossa, eu tô ferrado Ui! Ai, como que eu... Hum, vai ser complicado fazer isso, hein, velho Por quê? Eu tô com a vida na merda Tô com pouca munição E... Nossa, talvez seja melhor eu voltar Pelo outro caminho, né, velho Eu voltei pra carregar um save anterior a esse Que eu lembro de ter salvado antes de dar tiro no cara E ele desmaiar Agora eu não sei se vai ser melhor voltar com ele desmaiado É, eu tenho mais munição Agora eu tô com 5 de munição ao invés de 2 Só que ele tá em pé, né? Agora eu não sei o que é melhor É ele desmaiado ali ou ele... Eu não sei o que é melhor, velho Só ver se eu consegui fazer ele desmaiar e correr pra lá O foda é que tinha uns... Os outros bichos, né, velho Volta, 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 volta Volta que o foda já tirou na boca Pô, mano, ele entra justo no negócio que eu preciso, velho É incrível, né? Ele entra justamente aonde eu quero ir Que chato, mano Volta aqui Errei Tá, eu quero que ele volte Isso, 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 isso Vou deixar ele dar uma leve desmaiada aqui Só pra eu correr e fazer o negócio do macaco mais rápido Ah, tá Beleza, subo aqui Pelo menos ele deu uma leve agachada Uma leve desmaiada ali Pra eu conseguir Se pá, fazer o negócio do macaco Vamos lá Tranquilo Beleza Não vai ser tão simples Eu acho que ele vai chegar aqui Não, é pra segurar, Leon Pelo amor de Deus Ele já tá andando Já estou ouvindo os passos Vai, 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 Leon Vai você também Ele tá muito por aqui Eu só não sei onde Ele tá muito andando aqui Eu só não sei onde Legal, 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 legal Uma área nova a ser explorada Preciso de erva De vida Isso não é uma área nova, né É só a parte ali Só aqui de cima Tô com muito medo dele quebrar Uma dessas paredes Olha, tem vida aqui Olha a puta Que susto, mano Merda, mano Ah, sé Ah Ah, mano É sacanagem Eu não consegui nem virar pro lado Não consegui nem fazer nada O bicho já me pegou Agora eu vou voltar tudo Porque não salvou Ah Pô, tô pegando raiva Dessa merda já, velho Tipo, não tem jeito De você escapar do... Bom, vamos lá de novo Pelo menos agora eu sei Onde tem dois zumbis Inferno, velho Nossa, ele já tá ali embaixo Não sei se ele consegue subir aqui Sério? Fora, sai fora, sai fora Pega a erva Não consigo Já vou usar ela Que eu tô na merda, né Cadê ele? Não zumbi aqui Tá, pra lá É a torre do relógio Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu acho que não, né Eu acho que eu tô seguro Eu não sei se ele consegue chegar aqui Porque ele não consegue subir a escada, né Tomou outra porta aqui Ah, é a porta Opa Ah, é aquela porta Que tava trancada lá Do outro lado Legal Opa, sai fora Caralho, é o Hayashi aqui, moleque O famoso Hayashi Morre Hayashi, porra Tá, legal Aqui não tem nada, então É, eu gasto em município Talvez, né Mas Quero me lembrar desses zumbis Porque eu sei que uma hora Eles vão acabar me pegando Vai que eu preciso correr do cara, né Tô ouvindo muito o passo do Caralho, eu não sabia que ele ia subir aqui Fudeu What? What? Não encaixou? Agora fudeu, mano Nossa, ele subiu aqui Agora fudeu, mano Tô preso O que que é isso? O que que é isso, pólvora? Ok Fudeu muito, guys Por que que ele encaixa o negócio? O que que é isso? 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 Caralho, tô enroscado Não consigo enxergar nada O que que é isso? Ah, é ali que eu tenho que usar Eu acho Se ele entrar aqui, ferrou Se ele entrar aqui A gente tá um gruto O que que é isso? Ah, o que que era? Plano de conserto Local, torre do relógio OS da delegacia Devido ao alto valor Cultural do sino Vou chamar um especialista Para fazer o conserto Repasso os detalhes Quando chegar no local Mas enquanto isso Não vou deixar o sino ser danificado Já que a sustentação Está ameaçando ceder Ok Deve ser aqui que eu encaixo Isso, perfeito Nice, maravilha Ele vai vir atrás de mim Com certeza A gente pega de... O que que é aquilo ali? Olha Ah, ali o negócio Que eu preciso Mano, onde desceu Esse cara aqui? Nossa, eu tô na merda De munição, cara Preciso fazer o sino Eu preciso badalar o sino Para o negócio cair Não tem nada de item Para pegar aqui, né? Muito escura essa sala Opa Engrenagem pequena Eu precisava das duas Para ligar o sino O problema de badalar o sino É que Barulho chama zumbi, né? E com certeza Vai dar uma merda tremenda Aqui Botamos o pequeno Em sucesso E agora? Será que eu preciso colocar... Não Não preciso Tá, não tem jeito que eu tenho que fazer Tá funcionando E aí? Mais ou menos, né? Pega lá em cima Que tem que fazer alguma coisa? O que é isso? O que é isso? Ah, é aqui, ó É aqui Maravilha Como eu vou fugir Desse bicho do capeta Agora eu não sei Ó Caramba, por que não me chamaram Para consertar esse relógio? Sou muito mais eficaz Que esse vagabundo Ai, meu Deus O cara que veio consertar Não consertou Ainda morreu Eu ainda sou um policial Bonitão Ainda consertou Não desce Sou bonitão Mato zumbi Ainda conserto o relógio Se quiser me contratar Só ligar Para o 0900 Minha mãe de tanga Como eu vou sair daqui, mano? Essa é a pergunta Como eu saio daqui? Eu posso correr muito e dar a volta Vamos xarifar a escada Da onde veio aquele zumbi? Cadê ele, velho? Quero salvar ali no meio Salvar ali no meio Já fico mais tranquilo Desculpa não falar muito Nesses momentos Esse cara correndo atrás de mim Complicado, velho Complicado Eu nem lembro mais Para onde eu tenho que ir Tá ok Tá ok Só ser o batano Roubar E bater zumbi, cara Tá ok Beleza Eu tenho a peça Era essa a peça que você queria? Depois eu abro ela Hum Eu preciso ir Para cá Para a prisão Então Como vai mesmo? Já esqueci Esqueci Acho que é por ali, ó Acho que por aqui eu vou Bom, depois de um tempo Rodando aqui Sai fora Eu acho que é aqui Isso Isso É? Isso É isso aqui É aqui mesmo Com certeza estarei totalmente ferrado aqui embaixo Mas vamos que vamos Será que tem cachorro ainda? Isso Estou no caminho certo Ó Limpei tudo aqui Só 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 O Frota não aparecer Que eu estou suave, mano Só o Mr. X Não parece que é o Mr. X O nome dele mesmo, né? Vai parecer que está tudo tranquilo Nossa Eu estou muito ferrado É agora que vai dar ruim Concentração é só virar esquina e ser feliz É só ser feliz É agora, mano É só ser feliz, tá? Deixa eu só pegar aqui Nossa Eu estou no miadão de item A gente abre a caixota Pensou? Não tem o negócio dentro Uh, aleluia Se eu não tivesse Uh, e agora? O que vai acontecer? É... Onde que eu tenho que colocar mesmo? Ah, eu tenho que fazer o O negócio fluir Tá, beleza Ah Nossa, isso aqui me lembra muito O Spider-Man O Spider-Man novo Beleza Beleza? Beleza Não, tem alguma coisa errada Tá certo ou tá errado? Ó, tá uma luzinha acesa Acho que preciso de duas, né? Ah, isso aqui tá errado Não tá passando É isso? Não, não, não Tem alguma Peraí Agora Não tô entendendo Não estou entendendo O que eu fiz de errado? Senhor Jesus Me dê a mão Eu preciso acender as duas luzinhas Não é? Isso aqui tá... Tá certo Pra baixo Isso aqui tá errado Isso Obrigado Matador de zumbi Galã Policial Mecânico E eletricista Prazer Leon Kennedy Nossa, mas vai vir muito Vai, mas vai vir muito Tu... Ah... Huh? Sim, mas isso não explica os rumores sobre a Orphanagem. Eu só acho que é muito coincidível que Umbrella é um dos benefactores. Você disse que essa entrevista era sobre a nova Universidade de Umbrella. Vamos lá, ninguém se importa sobre isso. Eles querem saber sobre o G-Virus. O que você quer falar disso? E aquele grande f***ing sinkhole na cidade, que, por exemplo, o rumore tem que ir direto para o seu laboratório. Agora, você vai falar comigo ou você vai... E aí, está terminando. P***. O que eles estão depois? Tem uma coisa errada aqui, velho. Recado do Ben. A delegacia está cheia de monstros. Dá para ouvir eles daqui. Só que não são os zumbis que me dão medo. Cor de nome Tyranno. Tirano. Ah, é o... É o Mr. X, né? O Tyr... Arma biológica suprema. Desenvolvida em total sigilo por... Desenvolvida em total sigilo por esses malditos. E pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas. É o Mr. X. Filha da puta. Eu sabia! Sorte que eu matei alguns já. Espero que tenha contado. Bem desgraça. Será que tem alguma coisa aqui para eu pegar? Não? Não? Não! Tá, pô! Agora eu me fodi. Não! Você é um bicho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano... Como, velho? Como que eu passo aqui? O que é isso? 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 Você é um copo. Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? O que é isso? Ela era o nosso anjo amado. Mãe! Eu vou dormir, mãe. Ok? E eu vou te dar para a casa também. Ok? E eu vou te dar para a casa também. O que é isso? Apenas vá. Apenas dê-nos uma privacidade. Você sabe? É uma coisa manter a verdade de mim. Mas por que ele? Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. Eu quero descobrir o que está acontecendo aqui. E parar quem está atrás dela. Ajudando pessoas como eles? É por isso que eu entendi a Força. Minha missão é tirar toda a operação da Umbrella. Nós não podemos fazer isso. O que é necessário para salvar essa cidade. Conte-me. Dessa vc. Seu fervo com a corporação da Umbrella? São empresas farmacêuticas que procuram biólogos. Há um vírus. Isso torna as pessoas em monstros indestrutíveis. Isso explica as coisas horríveis que eu vi. E é por isso que eu estou procurando a Annette Birkin. Ela é a pessoa na Umbrella responsável por deslizarem o vírus. Eu vou levá-la. Não lembro o nome. Isso é aquela Birkin, que é aquele cara que a gente enfrentou, que tem o olho no ombro. Birkin, tudo Birkin. Doutor, não sei o que é ela, Birkin. Basado no que você disse, o cairro parece adequado. Bem-vindo. Depois de você. Gente, obrigado. Eu não consigo imaginar que um real cientista está aqui. Segundo a... H.Q. Isso leva direto para a Umbrella secretária. Vamos lá. Os cairros são corretos por cidade. Como eles poderiam ter uma cidade sem as autoridades conhecerem? Bem-vindo à América Corporate. A Umbrella controlou a Raccoon por anos. Jesus! Aquele earthquake? Eu certeza que espero que isso. O que é o diabo? Estou forte. Deus só sabe o que está aqui. Vou salvar e vamos continuar, galera. Vamos continuar aqui. Agora é o bagulho da pequena fogo. Aí daqui, me fazendo companhia, já me anima mais. Vamos lá. Essa roupa de cowboy aqui, de xerife, de esquisito, está muito esquisito, né, velho? Não sei se eu continuo com ela ou não. E a outra roupa? Vamos dar uma olhada na outra roupa. O que estava escrito? O outro trajeiro deseja usar o filtro especial na tela. Para remover o filtro, remova o traje. Que filtro? Não entendi o filtro. Deixa um bagulho melhor. Olha, essa aqui. Tá, vou ficar com essa. Essa aqui está mais estilosa. Não enxergo nada, mano. Não acende a lanterna. Vem aí, né? Beleza? Peguei tudo que eu tinha para pegar. Vambora, vambora. Até agora... De novo? Não é... Não é muito tarde para voltar, Leon. Sem chance. Você está ficando comigo até o final. Meu Deus do céu, velho. Qual a chance disso daqui dar uma bomba? Não é muito tarde. Não é muito tarde. Você está certeza que isso é o caminho certo? Não é muito tarde. Não é muito tarde. Não é muito tarde. Espere aí. nao. Volte lá. Eu acredito, mano. A... Sério? É sério, o jogo? AHHHH. Como que eu fujo disso? Como que eu fujo disso? Tá fora que ele simplesmente veio e me comeu Eu não sei o que fazer Se você só correr em linha reta pelo meio Vai virar ração de crocodilo Não deu tempo de ler Bosta Então eu tenho que ficar fazendo zigue-zague Ah, não posso pular essa ceninha de novo, mano? Pular, isso Ah, acho que eu entendi, acho que eu entendi Que agonia, filho Ah, filha da puta, nossa Que agonia, mano Não só não dá tanta agonia porque eu tô vendo ele É porra de modo facilitado Caralho, vamos continuar no modo normal Facilitado Ai meu Deus Vamos lá, quantas mil vezes eu vou morrer com esse crocodilo Vamos lá, Leon Vamos lá, Leon Primeiro para a esquerda, né? Não sei se o padrão mantém Esquerda, esquerda, esquerda Nossa, dá muita agonia quando ele vem comer Eu não sei se você tá Direita Ele dá duas mordidas Já manda a esquerdinha aqui Não consigo Nossa, velho Ah, porra Obrigado Caralho Agora eu perdi a Ada de novo Comi um Comi, não Matei um cocodilão Toma, sai daqui Opa Olha só Coincidência Ada Tô ouvindo o passo Vamos sair daqui, senhor Opa, linda Obrigado Obrigado Eu ia matar um cocodilho gigante Você tá louco Vai passar não É, fui comido duas vezes Mas tá de boa Tô tranquilo Isso aqui ainda funciona? E aí? Ah, tá, automático Então, deixa eu pegar isso direto A Umbrella vende monstros como assim Para quem? Nosso militar? Alguém de outro? Eles não vende os monstros Eles vende os vírus que fazem E a Annette é quem faz os vírus As escravidas que aquele alígato foi A Annette é muito mais perigosa Caralho Annette Preciso de um save, mano Vem matar um cocodrilo Preciso de um save É crocodilo ou é jacaré? Eu não me importo com esse réptil mané Oi? Obrigado, senhor Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu Que Queria E agora? E agora? Agora eu não sei Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Pelo menos já me livrei do Mr. X Ele ficou longe pra cacete Lá o Tyrant Tirando o maluco Matamos o godilo E estamos no caminho de Jesus Eu não sei que... Não sei, só vamos Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau 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 Tchau